A cidade de Laje foi mais uma cidade escolhida para o passeio de carros antigos. Nós estamos ao lado aqui de Ezequiel Brasil, ele que é o presidente do clube de carros antigos da cidade de Amargosa. E fala um pouquinho sobre essa paixão por carros antigos, Ezequiel. Boa tarde pessoal, a gente sou Ezequiel, presidente do Amar Antigos, clube de veículos antigos de Amargosa. Não só engloba carros, mas também motos e qualquer veículo antigo que a gente goste de qualquer tipo de veículo. Moto, trator, carro, caminhão. E a gente está querendo difundir a cultura do antigo mobilismo na região de Amargosa. Hoje a cidade escolhida foi Laje, a gente teve contato com o nosso amigo Teli, que também tem carro antigo aqui em Laje. E aí organizou esse dia para a gente vir para cá, para o pessoal conhecer uma parte do nosso clube. E também incentivar a galera daqui de Laje, que gosta também, que gosta de carro antigo, mas não tem ainda, por temor, por ter medo de alguém discriminar. Para que a partir de hoje a galera que goste comece a se soltar, a comprar um veículo, ou então cuidar do que já tem. E para que a cultura se desenvolva mais. E a gente não deixa perder a parte da nossa história do antigo mobilismo do Brasil e da Bahia também. Ô meu caro Ezequiel, além da paixão pelo carro antigo, o que mais o grupo faz? Por exemplo, a integração? É, a gente preza muito por lá do lado família, né? De unir as amizades, do lado social, que a gente também tem o lado social. A gente adotou uma comunidade também em Amargosa para ajudar. E é uma coisa que a gente, para unir o útil é agradável, é ajudar o próximo e viver também, né? Que é bom para a gente viver, ter história para contar, viajar, conhecer novos lugares e reunir o pessoal, as famílias. A gente viaja, leva filho, leva mulher, leva sogra, leva cachorro. É bom, isso tudo é bom. Muito bem, agora vamos mostrar a imagem aí de um Fiat, já estamos mostrando a imagem aí, de um Fiat vermelho, um 147. Tem uma história esse Fiat, né Ezequiel? É, nossos carros quase todos têm uma história. A gente, quando a gente compra o veículo, a gente vai procurar a história daquele veículo, do antigo dono, de onde veio, de onde comprou, de quem pertenceu. E esse Fiat daí, que a gente acabou de receber a história, foi inaugurado semana passada, foi de uma senhora aqui de perto, de Ubaíra, que ela comprou zero, o esposo dela comprou zero na Reconvelho em Santo Antônio, no ano 80. E tinha até o final do ano passado, quando a gente comprou, que o esposo dela faleceu. E a gente foi, comprou e reformou todo. O carro tem tudo, nota fiscal, tem manual do proprietário, as assistências, as revisões que foram feitas na Reconvelho naquela época. Tem tudo, tudo, tudo. Aí a história é essa, a gente comprou o carro, foi lá investigar tudo da senhora, como foi que aconteceu. Ela usou o carro, toda a vida dela, ela usou o carro para viajar, para ir na fazenda, trazer cacau, tudo isso. Como a gente também tem a Belinda do Sr. João, que o pai dele comprou zero em 77, e está com ele até hoje. Tem manual também, tem nota fiscal, tem tudo. Aí a gente, cada carro da gente, a gente vai investigar a história de tudo, para um dia a gente contar. Que é interessante isso, não só ter o veículo, mas ter a história por trás do veículo. Ok, meu caro Télix, como é que surgiu essa integração de você trazer aqui para a Laje? Você que preserva aí um Fusca. Pronto, em primeiro lugar, bom dia Valmir, bom dia a todos, a Rádio Líder FM. É o seguinte, eu já era apaixonado há muito tempo por carros antigos, sem saber, meus avós já possuíam um carro antigo aí. Aí, quando foi agora, eu comprei um Fusquinha 79, está aí, bonitão aí, conservado. E, com isso, a gente, andando pelo Brasil aí, eu conheci o pessoal da Marantigos de Amargosa, nosso amigo Ezequiel, e toda a equipe aí, pelo clube do WhatsApp. E, com o contato deles aí, o pessoal organizou aí, juntamente comigo, para vir aqui para a Laje. E quero deixar bem claro que esse aí é o primeiro, dentre outros, que há de vir aqui para a Laje ainda. E agora vai ser, com certeza, mais organizado ainda, né? O primeiro é esse aí, tá bom, nota 10. Agora o próximo vai ser mais do que 10 ainda. Qual foi a viagem mais longa que você já fez com esse Fusca, Teles? Eu já fui até Chiquichique, depois de ir ecer, descendo ali, rodei 1.500 quilômetros com Fusquinha, apratinado ainda, e gerador, como veio ao mundo, 1979. Valeu, então. Meu cara Ezequiel, qual foi a viagem mais longa que você já fez com essa Belina 147? É uma panorama, né? Panorama. A última viagem mais longa que eu fiz no ano passado foi para Mirim, que é 470 quilômetros de Amargosa para lá e 400 para voltar. E o ano todo, o ano passado, eu rodei 6 mil quilômetros com ela durante o ano, participando de eventos. Agora, deixe o telefone de contato aí, as pessoas que estão acessando aí o site da Rádio Líder FM, para alguém que queira se integrar a esse grupo. É, tem o meu contato, que é 8801 4366, e tem o Facebook do Amar Antigos Amargosa, e tem a página do Facebook Amar Antigos Amargosa também. Quem quiser contato, entre em contato com a gente, ou então nos visite nas quintas-feiras, toda quinta-feira a gente se reúne no bosque de Amargosa, a partir das 8 horas. Quem tiver interesse, ir lá visitar a gente, conhecer o resto da galera, conhecer os carros, conhecer nossos troféus, que a gente tem uma sede provisória ainda na Casa do Óleo, em Amargosa, uma loja de auto-peças. E nossos troféus estão lá, que a gente já ganhou durante os nossos eventos, que a gente participa. E aí, estamos aí, que tirar dúvidas, apoiar em algum evento que quiser fazer, ou então participar do clube da gente também, se quiser. Está as portas abertas. Muito bem, e essa rural aqui tem história também, é um presente. Seu João Vaz, aniversariando, os filhos o presentearam com essa rural, o qual a gente vai dar uma voltinha agora com ela. Agora, seu João Vaz, e a emoção, a emoção do senhor estar dirigindo esse carro aqui, relembrando os velhos tempos? Não, não tem comparação, é uma coisa assim, incomparável, não tem nem assim, como você explicar. Porque eu lembro da minha juventude, quando eu tinha 20 anos, e isso me deixou, assim, nunca feliz. Os filhos compraram, me deram de presente, e foi mais do que um presente. Foi um grande brilhante que eu ganhei hoje. Tá bom. Vamos encostar agora em frente do supermercado, Gilmar. Tem até rádio, tem tudo. Então vamos mostrar essa rural aqui por dentro? Bora, bora. Bora, chega aqui. Mostra essa rural aí por dentro aí. Vamos mostrar aí. Pode mostrar aí por dentro aí, ok? Mostra lá o som, o aparelho de som lá. Tá aí, ó. Tá aí. Mostra o som. Tudo original. E o freio de mão, seu João Vaz? O freio de mão não tem. O freio de mão não tem. Tem ali, mas não funciona. Só tem alavanca, mas não funciona. Só tem alavanca, não funciona. Não funciona. Mas o senhor vai dar algum reparo nela aí? Vou dar, vou dar um reajuste nela, vou arrumar mais um pouquinho, para ir para os encontros que sempre e com frequência acontecem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.